A partir de amanhã e ao longo de 10 semanas, pode acompanhar a revista Visão. Vai sair um livro com cada canto dos Lusíadas, um conto de José Luís Peixoto e também a imagem de um grafite que está a ser feito no mural na Avenida da Índia em Lisboa. É mais uma iniciativa para celebrar os 20 anos da Visão. Este primeiro eu acho que foi o mais fácil, porque nós tínhamos que apresentar com uma peça muito evidente. Fomos buscar o autor para haver uma ligação direta para quem vê e perceber logo que ali é o Camões, portanto Camões Lusíadas. O canto mais difícil foi necessariamente o primeiro, porque ainda estava a testar muito e ainda tinha muitas dúvidas. Os Arm Collective e José Luís Peixoto tiveram o desafio de reinterpretar os Lusíadas de Camões. Os artistas de arte urbana e o escritor só se conheceram quando embarcaram juntos nesta aventura. Finalmente, com vocês. É verdade. Muito bom ouvir outra coisa. Comvivo outra coisa, é. A liberdade que temos em olhar para uma parede e pintar, é mesmo, se calhar, que o ilustrador tem em pegar uma folha a quadros e desenhar. Nós temos aqui um proponente técnico, é não apagamos, não temos borrastas para apagar. As armas e os barões assinalados, etc. Calma, calma, mais devagar, sem tempo, as ideias não querem aparecer. É assim que começa o primeiro conto de José Luís Peixoto sobre o primeiro canto dos Lusíadas. O escritor quer dar uma visão contemporânea sobre o poema épico que Camões escreveu no século XVI. Acho muito interessante esta forma de escrita, assim quase passo a expressão como um folhetinho, na medida em que também me permite ter uma continuidade na escrita, que me vai permitir também receber logo, ainda antes de terminar a escrita total do texto, algumas reações, até inclusivamente através de tecnologias muito contemporâneas. Na linguagem visual do grafite, o velho do rostelo, no canto 3, tem uma tatuagem. E no canto 4, o amor proibido de Pedro e Inês é assim retratado. Acho que por ir para o lado, quase como uma bolacha que se parte e que tem um recheio que é o amor, não é? E de repente é meia bolacha, vai cada uma parcelado. O mural e o livro, a acompanhar a visão ao longo de 10 semanas, complementam a edição especial que a revista lançou sobre imigração portuguesa, para assinalar os 20 anos da publicação. É uma onda de imigração feita com gente muito nova e muito qualificada. Os lusíadas são também um símbolo da capacidade que o povo português tem de ir procurar o seu futuro em outras partes do mundo. E é também, enfim, uma prova da capacidade que as pessoas têm de superar dificuldades. É tudo isso que nós precisamos neste momento. Nas próximas semanas fica completo o mural com cerca de 100 metros, junto ao rio Tejo, onde partiram as caravelas. E ao lado da avenida, que vai buscar o nome ao destino onde chegou Vasco da Gama, Índia.